Somos pequenos, mas o rock é bem grande Nós formamos uma banda alucinante E o Carlos Botes Fools Muita bacana se apagarem a luz Me limitam ao rockers Bebê de Botas Crianças, digam oi pra sua nova amiguinha Bebê Country Bebê. Ele tem um Bebê toa bill Gu informos Um Car Darlogu Mais quem te met um Disseus Vamos Ed farmers Hum Uh! Uau! Ha! Agora! Hum! Uau! Ah! Ahhhh! Ah! Senna! Êêê! É hora da soneca! Ahã! Êêê! Boja hora! Posso tirar suas botinhas? Relaxa, eu vou deixar aqui do ladinho, viu? Agora é hora de dormir. Pronto, mais um ótimo dia na creche arco-íris. Gaiu, gaiu, vai. Hummel, 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 hummel. Ui, 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 ui. Mãeg... Oh! 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 Ah! Oh! Oh! Tocodo! Tocodo! Oh! Taha! Taha! Beep, 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 beep! Hmm? Ah? Hmm... Ah! Ayoga! Ah! Ah! Wicky! Ah! Oh! 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 Okay! O que é 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 A música country surgiu nos Estados Unidos nos anos 20. É uma mistura de música de cowboy com música folclórica, religiosa e outras mais. Muitas canções falam sobre como remendar corações partidos e como usar as melhores botas. Ihá!